Fala galera, antes de começar o vídeo, vou deixar um recado pra vocês. Quem for inscrito aqui no canal, tem 10% de desconto usando o cupom FDMC10. Em toda a loja Centauro, o que você quiser, bota fogo, qualquer outra coisa, tênis, roupa, o que você quiser. Entra lá, FDMC10. Valeu! Se você me encontrar na balada, vocês vão me bater e eu não vou sair do clube. Vou continuar no clube recebendo do mesmo jeito. As palavras dele, pô, pra gente foi essa. Calma aí, qual foram as palavras do Rodrigo de Paulo? Que ele ia continuar na balada bebendo, que ele não ia parar e se alguém, se alguém da torcida encontrasse ele na balada, batesse nele, ia continuar no clube recebendo do mesmo jeito. Ele não ia pedir pra ir embora do clube, pô. Aí, pô, aí tu acha que eu sou obrigado a escutar isso na cara, na cara de pau? Eles fizeram isso nessa em razão que vocês fizeram. Ele acha que a gente tem sangue frio, né, cara? Ele acha que a gente tem sangue frio pra falar. Cara, mas ele é criado no Rio de Janeiro, pô. Não, não dá. Sabe como que funciona a escuta? Porra, vai virar pra gente e vai falar isso. Pô, é sem lógica. Meteu essa, o famoso meteu essa, pô. Meteu essa, pô. Porra, não é possível. E tipo assim, nessa que ele comentou, tem mais algum jogador que se posicionou contra a manifestação? Não, pelo contrário, pô. Felipe Sampaio, a maioria dos jogadores deles, partiu deles descer do carro pra falar com a gente. O Felipe Sampaio foi um que ele parou, falou, calma aí que eu vou estacionar o carro, vou descer. Falou, isso que vocês estão fazendo hoje aqui já era pra ter feito antes. Ele falou isso? Ele falou isso. Já era pra ter feito antes. Sujeito homem, né? Sampaio. É, Felipe Sampaio. Gosto dele. Falou, isso aqui já era pra ter sido feito antes. Eu achei que vocês demoraram ainda a estar aqui. Falou que o que aconteceu, tanto ele quanto o Camus. Só que deram mole que fizeram ontem de novo. Falou que a torcida, o jeito que jogaram contra o Palmeiras não ia se repetir. Repetiram ontem. Ontem foi pior. Não, ontem foi pior. Ontem foi pior. Ontem foi pior por causa do nível técnico do América. Exatamente. Porra. O Botafogo não fez nada. Pedrinho, na ponte esquerda do América. Foi. O cara brincou, irmão. O cara brincou. Destruiu. O cara brincou, irmão. Deitou e rolou em cima da laga do Botafogo. O Botafogo com três zagueiros conseguiu tomar três gols de cabeça. Pô. Do Elton Paulista. Do Elton Paulista. Acabou com o jogo. Pô. O Elton Paulista. O cara tem 36, 37 anos. Acabou com o jogo. 39, pô. 39? 39. Que isso. Pô. Ontem o amigo tava falando. Eu cantei muito o Elton Paulista. O outro amigo tava falando no grupo, irmão. Como isso? O Elton Paulista. Quando eu comecei com o torcido organizado, ele já era profissional. O Elton Paulista em 39. 41, 40, 40, 44, 40, 42, 44, 45, 45, 42, 45, 75, 47, 44, 49. Obrigado.